bom dia pessoal aqui eu posso plantio mais uma vez com a vontade de deus o que deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal vim aqui está mostrando a vocês aqui o meu pé de quiaba aqui carregado de frutos bastante bacana e aqui por baixo e aqui por cima dele tem um pé de feijão fava eu vim estar mostrando só vocês aqui trocar um papo estão vendo vocês quiserem umas dicas de como nós estamos ensinando vocês aí vocês deixem no comentário aí que nós vamos estar pois está aqui é possível sim coisa que eu quero mostrar vocês nesse vídeo é que por isso aqui é nós podemos a fazendo aí a propagação dessa planta então veja bem eu vou tentar entrar aqui para limpa tá mostrando vocês estão vendo esse broto aqui ó um broto né aqui e já bem aqui na ponta dele ó estão vendo é a ponta disso você torar aqui esse gás aqui você consegue na vida aí e criar uma nova planta aqui embaixo tem mais quando ele está muito grande ele consegue botar isso aqui ó ele está num local que ele puxa muita raízes é não precisa cortar não se você quiser você pode cortar ó isso aqui tudo aqui ó é brotação gente tá vendo tudo brotação que você pode estar fazendo novas plantas então é só uma dica mesmo vou mostrar aqui vou deixar ele aqui alguns para dar sementes para plantar também esse que abrir aqui foi plantado da semente e aí vocês estão vendo aqui e abo bastante vigoroso um bacana bonito de se ver na pele se comer saborear que está planta e também bonita apontada por sol é muito linda mesmo tá aqui que abriam tudo aqui em cima que bacana né pessoal bastante legal aí é você fazer uma aquiabada um pedaço de chá que é um negócio é gostoso demais muito saboroso mesmo muito saboroso bom então é isso aí pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado aí se vocês quiserem aí como plantar aqui abo por semente ou por estaquia você deixa no comentário aí que nós estamos aí passando aí informação mais detalhada vou ficando por aqui fique com Deus pessoal e tchau tchau gente então e aí e aí e aí e aí Obrigado.